Giro do pulo do gato eu não ligo, pointes e rhymes perigo Tente ao menos fingir ser amigo, ontem não tive comigo, tive problema comigo Segurei solas responsa, hoje me canso do mantra das onças Grana no bolso, tem confiança, muita visão na balança Demônio dançando a fossa do Ben-N-Si, déjà vu, eu já vi Pai tá full, rico pra caralho, mas seguindo no sapato é fato Rato, yeah, sou sumo, é um malaco nato E o pai tá chato, assassinato de bela de fast rap Destruindo os pep dentes, o primórdia do ontem Hoje tô raiando e dando jab A2M, raga trip, no raga trap Ela se molha pro bandidos mais sujeira Tô na piqueira, não tô de bobeira, bro Tô nas casas de show, olha onde meu clã chegou Yeah, yeah Olha onde meu clã chegou Deixa o sal, eu vou fluir Vem que eu vim pra mudar Long Stone, isso é uma deficit Dentro e yellow no meu CHC Fruto nascido, meu mega fit No hospital é fit no medic Minha dama é minha medicina Mestre é mestre nesse mega clipe West é trash nesse auto type Logo mais noite é na Netflix Saco que cê bota nesse beat Pescove é peso nessas work with Zeus no Olimpo é raga fire Minhas notas é livro mobit Não me deixa viver Que eu vim pra mudar Tiro pra todo lado Quero ver se me acertar Suas imagens não me atingem São tipo miragem Até eu sou atirar Se eu te contasse tudo Se cê lesse minha mente Certo que cê ia pirar Não sei o lugar que cê ia parar Para pra pensar E lembra que nunca parei E eu nunca parei Sei que Tenho pouco tempo, bem que É só questão de vista, tem que Usar o pensamento, pra que Se cumpra o que tem visto Prevejo o tempo, passa a madruga curta Jamais ainda que ninguém brinque Enfrentar e me tombar Onde a esperança Fé em Deus pros nossos É terra vista Tem quem invista, mas nós invade Dois pé no peito pra roubar a brisa Mas calma, pera Forma do plano Sou maloqueiro, então fera se fra Sem dúvida, a volta Só comete a volta Compromete a reviravolta Só te vira e volta Pra onde tu veio Que nós tá sem freio E pisou, não tem volta De fuga dos bota Por nós, vota fogo Bola e bota fogo Fim da minha revolta Eu aprendi comigo Aprender com o próximo Comprende o lógico Bota a cara pra tu ver Mano, eu faço acontecer Tudo pode acontecer Investindo pra crescer Mano, lembro do início Como a vida foi difícil Ninguém tem nada a ver com isso Tô bem Que que tem? Tô bem Não tem Ninguém Quando vai Tem a ver comigo Mano, um dia eu fico rico Tô bem ou Tô bem ou Legenda Adriana Zanotto